Aí galerinha, vamos encostar aí no pilhete pra te fazer o descarregamento Hoje dia 23 de setembro de 2014 Um gás meio chato pra pôr aí, mas tem que pôr, né? Vamos lá subir Os caras estão tirando os caminhões lá Pra arrumar lugar aqui São 8 e 11 da manhã, 14 graus, estamos aqui na cidade de Erichim Estado do Rio Grande do Sul Pra lá que isso não vai patinar aí Pesado Esse descarregueiro é muito boa Falei que ia dar uma patinada Não tem que ir em nada aqui O mar ali em cima, tá passando agora? Será? Vou arrumar aqui, vou pra lá e vou voltar um pouco Falei chatinho de pôr o lugar aqui E deu saco de verra Deu saco de vidro ali, mas Pra trás não tem espaço Tem um barranco, ó Acho que agora vai, ó Acho que agora vai, ó Vai Deu saco de vidro ali, ó E aí E aí Deixa atinto aí E 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 aí, tá bom? E aí, a gente vai botar a careta Vamos tomar lá Fechou? Beleza Tudo inteiro, ó Tudo